No castelo E mar A ribeira encosto a cabeça Na almofada da cama do tejo Com botões bordados à pressa Na cambraia de um beijo Dispo a menina e moça, menina Da luz que os meus olhos beijam tão pura Teus seios são a escolina, varina Perigão que me traz à porta, ternura Cidade, ponta, bordada Toalha à beira-mar, estendida Dispo a menina e moça na barra Cidade, mulher da minha vida No terreiro eu passo por ti Mas na graça eu vejo tenua Quando um povo te olha e sorri És mulher da rua E no bairro mais alto do sol Conhe um fado que eu soube inventar Aguardente de vida e medronho Que me faz cantar Dispo a menina e moça, menina Da luz que os meus olhos beijam tão pura Teus seios são as colinas, varina Perigão que me traz à porta, ternura Cidade, ponta, bordada Cidade, ponta, lu, bordada Toalha à beira-mar, estendida Lispo a menina e moça na barra Amada Cidade, mulher da minha vida Lisboa no meu amor deitada Toalha à beira-mar, estendida Lispo a menina e moça amada Cidade, mulher da minha vida Cidade, mulher da minha vida